Olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estiver passando aí pela rua, próxima à sua casa ou numa rodovia próxima à sua cidade, de repente, você se depara com um macaco. Qual seria a sua atitude? A atitude correta, claro, é você chamar a polícia militar de meio ambiente para que eles possam fazer o resgate. Não é isso? Então a gente vai falar sobre esse caso a partir de agora com o Vitor Garcês, que vai trazer as informações para a gente, porque o macaco bugio foi resgatado pela polícia de meio ambiente na área urbana de São José do Rio Preto. O Vitor, então, vai chegar ao vivo com as informações para a gente. É isso, né, Vitor? A gente sempre traz essas notícias aqui para o telespectador do Brasil Gente Regional. E eu até fiz essa pergunta no início para você que é um cara que entende muito de animais silvestres, né, ô Vitor? Com certeza você também chamaria a polícia de meio ambiente. Não é isso? Ótima tarde, seja bem-vindo. É isso mesmo, Vitor, né, a orientação das autoridades aí de segurança, tanto do corpo de bombeiros, quanto da polícia militar ambiental, é que a gente acione, né, essas equipes aí para fazerem o resgate desses animais silvestres quando eles são encontrados na área urbana de São José do Rio Preto. que está acompanhando a gente. Então, mais uma ocorrência envolvendo aí animais silvestres pelas ruas e avenidas das cidades. Desta vez, um macaco bugio foi encontrado em cima do telhado de um prédio às margens da rodovia BR-153, aqui... Encontrou esse macaco, foi um funcionário do Departamento de Estradas e Rodagens, UDR. Assim que ele viu o macaco ali em cima do prédio, ele acionou as equipes da Polícia Militar Ambiental que, junto com veterinários do zoológico aqui de São José do Rio Preto, estiveram lá no local para fazer... Tá aí, então nós tivemos um probleminha com o áudio do Vitor Garcês, né, que estava falando exatamente dessa captura, né, desse resgate, desse resgate, na verdade, feito pela Polícia Militar de Meio Ambiente, né, aqui de São José do Rio Preto. Uma pessoa que passava por esse local, né, o macaco, na verdade, é uma macaca, tá? A macaca que está em cima desse telhado, né, uma pessoa passou, viu a macaca ali e acionou a Polícia de Meio Ambiente. Os policiais foram até lá, juntamente com as equipes do zoológico de São José do Rio Preto e fizeram o resgate desse animal. O Vitor já está ok, vai seguir falando com a gente, né, Vitor? Siga aí, Vitor, conte-nos tudo sobre a macaca. Então, Intonei, como eu estava dizendo, essa macaca foi resgatada pelas equipes da Polícia Militar Ambiental com apoio de médicos veterinários do zoológico aqui de São José do Rio Preto. E de acordo, então, com essas equipes que atenderam essa ocorrência, a macaca, ela apresentava alguns ferimentos. Esses ferimentos foram provocados por descargas elétricas, possivelmente aí por fios de alta tensão. Por isso, a macaca, ela foi transferida para o zoológico aqui da cidade, onde ela passou por avaliação. Por enquanto, ela continua internada no zoológico aqui de Rio Preto. De acordo com informações, então, dos veterinários, o estado de saúde da macaca é bom, mas requer alguns cuidados diante dos ferimentos aí provocados por queimaduras que ela sofreu. De acordo com informações, então, das equipes que atenderam essa ocorrência, não houve aí nenhum ferimento mais grave, né? Assim que a macaca estiver bem cuidada, estiver boa de saúde, ela tem possibilidade de voltar para a natureza. Só lembrando que tem um papel muito importante nesse resgate de animais silvestres que aparecem na área urbana das cidades aqui de Rio Preto e também cidades da nossa região. As equipes veterinárias aqui do zoológico atuam aí para resgatar e tratar esses animais que são vítimas de queimaduras, atropelamentos. E quando eles passam por esses atendimentos e se recuperam, eles voltam para a natureza. A gente vai torcer agora pela recuperação dessa macaca que foi resgatada, né, Eutonei? Adil Vitor, obrigado pela sua participação aqui no Brasil Gente Regional. E você que está em casa vendo aí essa macaca que foi resgatada pela polícia de meio ambiente, você deve estar se perguntando, ué, mas não é um bugio preto? Sim, é porque a fêmea dessa espécie, ela fica com essa cor meio amarelada, né, quase branca. Na verdade, é o macho que é da cor preta. Então, por isso que tem essa diferença e as pessoas acabam se confundindo, né, achando que não é o bugio preto. Sim, é o bugio preto, nesse caso uma fêmea, por isso que ela fica com essa cor meio amarelada. O preto mesmo é o macho. Que bom, que belo trabalho esse da polícia de meio ambiente que resgatou mais um animal aqui na nossa região. Vamos para o intervalo? Claro!